Galera, estamos aqui em mais um vídeo, é alguma coisa a ver com um trem. O que será que é isso, cara? As pessoas foram num trem. Eu vou esperar a galera dar live aqui. Ixi, morreu aqui, ó. Morreu, desmaiou. Aí aparece trem, ó. O metrô mesmo, ó lá. Vocês vão em qual plataforma? A dois ou a um? Caiu aí, moço? Oxi. A banana, agora eu vim aqui. Eu vou... Vamos na plataforma um e depois a gente vai na dois. Se bem que eu acho que o trem, pelo mapa aqui, ele vai dar a volta, ó. Pelo mapa que tá aqui, ele vai dar a volta. Então vamos... Ô, maluco. Não é assim não, mano. Não é assim que joga, não. Não é assim que entra no... Ô, não é assim que entra no trem, não, seus doidos. Deixa eu testar aqui. Deixa eu ver. Será que... Se ele vir em uma velocidade monstruosa, vai ser só hitkill. Tá com medo, moço? Ó lá, tá com medo. Ó. Tá chegando. Ó lá. Tá vindo. Oxi. Sa... Oxi. Alguém morreu aqui. Ué. O salamandarim. Gente, o salamandarim se foi. Ô, salamandarim. É, foi o que foi comido. O trem engoliu ele, fi. Caraca. O trem engoliu ele, mano. Ué, estranho por quê? No outro trem, não era esse. O outro trem era um trem de verdade. Dá pra subir aqui na estação? Dá. Peraí, vou subir aqui. Enquanto o trem não desce. Oxi. O que é isso? Dá pra descer escorregando aqui, ó. Tá muito suspeito. Aqui é banheiro. Banheiro. Ai, meu Deus. E o medo de tomar um jump scare? Tem a barba nesse aqui. Oxi. O que aconteceu? Que barba foi esse aí? Eu vou descer. Vai. Oxi. Eu vou esperar um trem. Depois eu vou explorar lá em cima a estação. Pô, aqui em São Paulo é de três. Em três minutos passa um trem. Mas aqui parece que eu tô em São Paulo. Oxi. Olha, tem aviso. Que legal. Ô, tonto. Sai daí, ô. Ai, meu Deus do céu. E morreu. Morreu. É bem óbvio, né? É bem óbvio, né, moço? Tava testando pra ver se ele ia parar. Vamos lá. Vamos entrar. Nossa. Que ch... Dois andares. Caraca. Estou na China. Ah, vai fechar a porta. Ó. Moço, tá fechado. Você viu que fechou, né? Vai. Vamos sentar. Vamos sentar. Vai. Senta aí. Senta aí. Senta, caramba. Fica quieto aí. Ah, meu Deus do céu. Esse aqui... Uma hora que eu faço uma curva fechada que você voe. Tá todo mundo quietinho, né, mano? Sempre tem um que tem que causar, né? Ó. Ó, dá pra ver aqui, ó. Vou fazer a curva. Meu Deus. Gente, eu tô vendo coisas. Gente, o que que aconteceu? Eu não entendi. Não, peraí. Eu vou de novo. Não, peraí. Eu vou de novo. Eu já tô aqui no outro, gente. Acho que o pessoal conseguiu sobreviver. O trem se transformou naquela lagarta lá que... Tá vendo? Aquele lado esquerdo. Vamos entrar aí, gente. Eu já sei o que esperar. Eu tô no andar de cima, tá? No vagão de trás. Um segundo. Nossa, gente. Acho que eu peguei que era um peso... Olha lá, o doido. O que passou? Entra aí, gente. Vocês conseguiram sobreviver? Mas daqui a 50 segundos vai passar o trem que engole. Mas deu certo. Deu certo. Vamos chegar na estação já, ó. É a estação, mas não parou. Ninguém deu sinal também, né? Ninguém deu sinal no metrô, por isso que não parou. Ah, tá passando mal. O cara tá voando, ó. Ah, tá com bicho. O Vitão tá... Ai. Ai, meu Deus. Ai. Ai, caramba. Sai. Ai, a estação. Sai. Eu vou morrer. Vou tomando dano. Sobrevivi. Mano, não dá pra enxergar direito. Meu amigo. Um crise de ansiedade que eu não saí. Tem que esperar a porta abrir, caramba. Pelo amor de Deus. Gente, nunca mais eu entro nesse trem. Você é doido? Eu vou pra estação. Estação... Casa do caramba. Desembarque pelo lado de baixo do trem. Vamos ver aqui, ó. Ó, tem loja. E aí, moço? O que você vem? Oxe, ele fez um barulho aqui de... Fez um barulho aqui, hein? Teleportar Game Pass. Tem uns pirulitos aqui em cima? Pirilito? Eu vou nessa porta... Ai, meu Deus. E agora? Eu vou... Por favor, hein? Sim. Nossa. Sim que eu tomo um jumpscare aqui no final. Mas tudo bem. Tô bem. Vamos ver. Tem mais uma loja de roupa aqui, ó. Quer apostar quantos os caras vendem? Vamos ver. Você tem roupa do rolê. Vamos ver. Calça. Falei? Tem compra... Olha, eu tô usando no jogo, ó. Ah, então deixa eu colocar um conjunto, vai. Do outro lado deve ter um conjunto azul. Vamos ver. Ah, hui. Peguei? Peguei. Mas ficou por baixo da minha jaqueta. Pega. Oxe. Meu Deus. Tô bem. E aí, moço? Tudo bom? Onde é que paga? Moça. Onde é que paga? Ei. Moça. Ei. Feel free to look around. Free, free? É free, free? Ah, então é free, free, gente. É free. Ela falou free, free. Então é só pegar isso aí correndo. Vamos ver como é que funciona essa escada aqui. Leandro, a escada funciona igual todas as escadas. É só descer. Dá um pouquinho de pânico. Se a gente tiver fobia de paniquíssimo... De paniquismo. Valeu, gente. Thank you very much. Nice. Nice. Nice.